Vamos conferir os próximos leilões que possuem a chancela da BCC-MM. Veja a agenda. O leilão Aras Mocambo e amados 51 anos de criação termina amanhã pela Marcha Brasil. No mesmo dia, fecham os remates do leilão online Aras Textor e Arco Azul na Agrolances. Até quinta-feira, ocorre o leilão Fazenda das Águas JM pelo Clique Marchador. No mesmo dia, encerra o leilão online Tropa de Marcha Sangue Azul no site Tropa Leilões. O primeiro leilão Aras de Mares e Himalaia termina na mesma data pela Máxima Leilões. 30 de novembro também é a data limite do segundo leilão online Santa Felicidade e Várzea Bonita pela Púpio Leilões. Dia 1º de dezembro, fecham as oportunidades do primeiro leilão Aras Marancar pela Marcha Brasil. O segundo leilão online Aras Peniche vai até o mesmo dia. Os lotes podem ser consultados no site da Suporte Leilões. No site Emporium da Marcha, já começou o primeiro leilão online do Aras Santa Amélia. O primeiro leilão online Pinga Fogo e Convidados encerra em 4 de dezembro na Âncora Leilões. O leilão genética de Marcha Rebanho termina em 5 de dezembro pela Confiança Marchador. Agora, os leilões virtuais e presenciais. Daqui a pouco, termina o primeiro leilão virtual Aqui Tem Paixão. Mais informações pelo site da Marque Leilões. Quinta-feira, ocorre o 19º leilão Peso da Marcha no Hotel De Ville, em Salvador, Bahia. O leilão Aras Marilisa é no dia 1º de dezembro. Mais informações no site do Canal Business. 2 de dezembro tem o 15º leilão Marchador Top Bahia. O leilão virtual Web Aras da Mila é em 7 de dezembro. Mais informações estão disponíveis no site da JRP Vendas. Acontece em 6 de dezembro o 8º leilão online Aras do Nilo pelo leilão online Rural.